Presidente da República, Angola, João Lourenço se visita Timor-Leste e a Fulano de Janeiro tem uma relação bilateral. Presidente da Angola se visita Timor-Leste, mas belirou-se governo parte a rua, mas se diz de data fixo. Governo parte a rua, mas é o dia que vai ser, mas é o presidente da Caracomay, mais ou menos primeira quinzena de janeiro. Angola é um raio importante entre os leves, e o continente africano é um raio que é rico e bom. O outro seria, eu vou dizer que Angola é um raio. Durante o presidente da visita ao Estado para Angola, o presidente da República convida o presidente angolano, João Lourenço, a sua visita Timor-Leste, não é beliramente em relação bilateral a rua. Presidente da República, ato convite informado ao presidente angolano, João Lourenço, ato mai Timor-Leste, no convite e negral durante a visita oficial e a Angola. Em Merenciana Pinto, STL News.